A Imperial vem de Vini, Fer, Boutalha, Fênix e Fallen. Clássico brasileiro. E a T1 vem de Pesadelo, DK, XMS, TRK e Maluque. Tá, aqui acabou. Cara, vai ser difícil aqui, é jogaço, mas é difícil. A Imperial joga com dois jogadores aí, né? Lagados, o Vini e o Fer. Como é que ficou as odds agora que esse jogo existe? Be how to take time. Fala, galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesco Fast. Mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição. Fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Não sou fã do hambúrguer de calabreira. É, eu também não, sou fã do padrãozão com queijo. Que italiano você é, hein, apocão? Que italiano você é, apocão? Ah, que porra, mas eu prefiro... Ué, mas você é main calabresa aí? Eu sou. Eu não, não é fã do padrãozão. Inclusive, minha família veio da calabria. A calabresa pode acompanhar, mas eu acho que full calabresa. Eu sou salame. Não, não é salame, é calabresa que a gente tá falando, né, porra. Pô, mas a calabresa, velho, ela é à noite, não sei não, é good também, mas sei lá. Mano, calabresa é um negócio que eu como a qualquer horário, eu gosto muito, velho. É, então, velho. É aquela briga da hora, velho. É tipo eu com sushi, vocês falando, porra, sushi é à noite. Tá louco? Se amanhã, 9 horas da manhã, tiver um sashimi de salmão aqui, eu como, porra. Que agradável? Não, falei ele. Tá, o filho tá lagado, velho. Olha aí, jogando, jogou, jogou, é. Não, a WC... Essa é o MD3. E esse aqui é um jogo de classificação, então é o MD3. E até porque eu iria lá pra Miami pegar o Valen se ele deixasse NUNK na MD1 com o jogo bom. É um jogo bom de assistir. Você jogar com dois lagados, velho, pra mim, eu acho um rolê que beira quase que o impossível. Você ganhar, tá ligado? É, muito difícil. E na NUNK, a Imperial tem feito pontos de TR, né? É, mas não dá pra fazer tantos assim, né? Então seria bom a Imperial pelo menos fazer sete aqui. Contando aqui, ó, que é um semizinho. Mesmo que perca esse, achar sete rounds no segunda metade do Ralph, né? Ó, trazendo informações também sobre o outro jogo. Tá rolando o Codicente contra Astronautas Leiteiros. E no momento, no momento, peraí que esse jogo aqui, ó, não começou, não começou ainda. Pensei que tinha começado antes, né? É. Beleza! Beleza, olha aí! Beleza, velho! Aqui tem jogo! Olha aí, beleza! Fala do Fallen! Muito obrigado, quem escreveu James Fallen World! É! Fala do Fallen aí! Muito obrigado, viu, galera? Vocês ajudam demais o nosso Imperial, velho! Caramba, velho! Até parece que eles não aprendem que quanto mais falam, falem. Falem bem, falem mal, falem de... Beleza, ali, hein? Aí, ó! Beleza, professor! O professor tá de volta, velho! O maluco aqui não vai ter tudo, mas... É o que faz mais sentido mesmo. Meu amigo! Aí o maluqueira, velho! Tô de volta, rapaziada! Beleza, foda-se! Não, eu fui pedir. Ah! Pediu qual? Ah, pediu um... Padrãozinho, o Mac Zola. Pra mim e pra minha gata. Que isso? Olha o Fallen! Ah, chamaram o Fallen! Chamaram, chamaram! Fala minha noite, velho! Proibido comer parmete na noite. O Mac Zão pese, eu também. Mas eu confio. Eita! Olha o Fer! Voltar ou aonde? Nossa, eles jogam a Smoke. Na C4, ele defusa. Nossa, olha como ele tá lagado! Nossa, o cara apareceu, o cara voltou e aí ele atirou no bracinho. Os Smoke! Oita! Tinha HE. Tinha HE. Legal! O Rollen não é a carne, não é o molho. O Big Mac tem o molhinho. Mas então, mas... Opa! Aqui, segurou legal. Esse lance do molhinho, já não precisa mais... Eu nunca comi, então eu não sei como é o gosto do molhinho do Mac. Não tô de sacanagem. Beleza, galera. Vamos fazer um setzinho aqui. Com o Probable 8, velho. 7 com o Probable 8, velho. Olha aí o Vini. E o Vini lagado também fortaleceu. Mais no sentido do ritmo, mesmo. Papaletes, perdão, velho. Eu gostava da música do Guaraná com a pipoca, mano. Nossa! Isso daí, acho que só o velho fã vai lembrar. Pipoca na panela, que sede que dá. Pipoca com sal. Já errei. Mas eu tô legal lembrar. Mas tá que sede que dá. Não é essa, calma? É essa aí, velho. É que eu tô nem calma. Pipoca e Guaraná. Mas o que o Apocão falou, eu também acredito. Que assim, a marca Mac é muito forte, tá ligado? Porque tem o filme, o documentário. Não sei se é documentário. O filme, o filme. É, eu vi, mano, esse filme. É God, velho. Tem umas mutretagens ali, mãe. Eu vi um que fala que a gente já nasce viciado, velho. Não veja isso. Tem pra todos. Mano, eu vi um, velho. Que parece que os caras acharam uma caverna lá de 1.600 e pouco e tinha ainda um McLunch Feliz intacto, velho. Bem, mano. O bagulho, o lanche e a batata tá igual, velho. Mas que gosto, que tá bom, mano. Tá feito com carne de minhoca, velho. Vocês pegaram essa época? Cheguei. Pegou, mano. E não tinha internet, né? Nossa, velho. Mano, eu ficava abalado com esse negócio. Vocês não tinham de pesquisar bolts. Beleza, o boltário é com dois de vida, velho. Cara, eu acho que todo mundo abraçou essa. Quem foi dessa época, velho. Por pelo menos ir exatamente. É a resposta, Timan, total. Não. Não. Cara, aqui pra mim, a Timan tem uma certa obrigação, velho. Porque, tipo assim, se a Timan for dormir pensando, caralho, os caras jogaram com dois lagados e nós perdeu. Quanto é que nós vai ganhar dos caras? Você sai um pouco com a cabeça de porra, mano. Maestro. Aí botaram o ATK, que passou no primeiro qual ele faz, e abriu dois SWAT. Mas, teoricamente, ainda não saiu ninguém, né? Vai sair a Fúria? Vai sair a Pain? Vai sair o ATK? Voltalha. Voltalha. Eu quero ver jogada bonita. A Fúria, ela não é NA. Ela só vai pra NA pra jogar Qualify. Sim. E se tem esse mesmo Qualify no Brasil, não vale a pena pra Fúria ter um bagulho na NA, por enquanto, tá ligado? Porque ela proliga, ela já tá garantida. Vários campos, ela ganha invite. O que ela não ganha tem Qualify no Brasil, talvez não vale tanto a pena o gasto, né? Agora, pra alguns outros... Vamos ser sinceros, com toda a humildade do mundo. Esse Qualify do Brasil, imagina se tivesse Imperial ou GotSense nesse Qualify do Brasil, seriam grandes favoritos a ganhar, né? Esse que tá tendo aí São Caetano, o SWS, e dá a mesma vaga, velho. A mesma vaga que dá pra América do Norte, tá dando pro Brasil. Hum, a flash veio mal ali pro TRK, hein? Pesadelo, flashou errado pra ele. 12 a 9, tem jogo. Ele tá tentando, professor, hein? Fala, jogou muito esse round. E abre porta, e fecha a porta, e pega a kill. Agora, também, sabe onde eu acho que mora? Não, não, ele é um bom Vibor. Ele é um bom Vibor. Aparentemente, velho, o homem mais bilionário do mundo não é mais um Arrombex, né? Ele sabe, velho. O romance é ligeiro, pro cara sei do tamanho que ele é. Eu acho que leiteiro ele não é, né, mano? Sim, velho. O romance é de tudo, bastante, velho. Ele deve saber o que é CS, tá ligado? Ele deve ver um evento de esporte, e não ficar pensando Nossa, que loucura é essa? O que é isso? Vamos, rapaziada. Vamos, perdão. Vamos aí, rapaziada. Não. Porra, cara. O proibido. O proibido. Aqui, acabou. Opa, o Imperial tá se virando legal de TR aqui. Olha lá, plantou. E agora é o do 1310, né? Já guardou, guardou lá na base. Tem toda uma cena do COD de console na N.A., não tem? O Dog, nosso brother Dog, joga. É um round, forçou, né? A T1 conseguiu forçar. O Vini conseguiu uma bela kill. É, o Vini fazenda dele e o Fer fazenda dele, pronto. O Imperial tá nos trilhos aqui. Olha esse pixelzinho do pesadelo. Esse pixelzinho tá velho, hein, viu, Fer? Hmm... Fer e todo mundo, esse pixelzinho aí de fora, cara. Ele tá... tá full no meta, velho. A galera vai começar, tem que começar a olhar ali, sempre ali. Começar a matar esse pixel pra galera parar de usar, velho. Mas aí o pessoal para de usar porque tá manjado até voltar a usar porque parar de usar, velho. Exato, é isso. É isso, esse é o da hora, velho. Ele é cíclico, velho. Olha o Vini. Mano, o Vini jogando, ele já se acostumou com o lag. Olha, o Vini tá jogando um belo CS, velho. Tchau, galera. Feira. A bomba tá plantada, o round chegou a virar pro time da T1. Nossa. Defusou. Meio... É, não dá. 5x3. Tem que ter um lado, outro lado. Mas que desculpas. Ele vai falar que você deu sorte. Eita, mano. E aqui acabou, a gente vai descobrir agora. Aqui, olha. Calma. Vini pegar essa kill. Já não pegou. Calma. Tá na mão do professor. Valeu, valeu, valeu. Tem outro mapa, tem outro mapa. Ficar aí, velho. Ok. Se você for muito, muito pastrana, fica, velho. Não, mas eu ia te falar isso. Eu ia te falar isso porque eu desaprendi a fazer você, mas eu aprendi a fazer o XRM, velho. God demais, velho. Ah, deu vida, velho. Não tá avançando, não. Opa. Er. Olha, isso é uma kill que, velho, o cara, quando não tá lagado, ele mata tranquilo, tá ligado? Cara, o pesadelo, ele foi muito, filha da mãe, né? Você viu isso aí que ele fez, Michel e galera? E aí, como eles viram que tinha esse camp, aí eles, pô, vamos jogar também, velho. E aí, Crack, perdão? Não, eu tô falando que eu tô atrasado nos vlogs Imperial, não vi nenhum ainda, mas tanta coisa rolando. Pega agora essa semana, velho, vai ser God demais, velho. Twitter é focão, God, mano. E aí, amanhã, nós vamos dar uma olhadinha aí nessas plantações. Amanhã é o quarto, né? Não sei porquê. Mas, porra, eu queria dar um EVP, velho. Eu queria dar um EVP. Alô, síndico, aí você podia depois fazer uma arte com os MVPs e EVPs dos donos da bala, velho. Ele faz rapidinho, velho. Pelo menos já dava uma... Ah, mano, a gente fica nesse mundo daquele jogo do Copiaga em Flames, velho, mas eu nem tô pensando muito, viu, velho. É, né, esse jogo aí não tinha muito como ganhar, não. Beleza, velho. O rolê é a consistência, né, mano? Não, o jogo do... O jogo que o Copiaga fez tá machucando zero. O que é que dá com unidade, velho? Uh, é verdade, maestro. O ranking volta amanhã, né? Olha o round proibido. Sem kit. Pegou kit. Vai dar? Não vai dar? Beleza, de que o que eu falo, eles sabem que tem mais um aí. É 5x4 e a Tione tem que guardar, senão a Tione tá quebradíssima de novo. Os bônus da Tione tá 1.9. Mas vamos ser sinceros, total. Double smoke pra garantir ninguém errar e o Fer jogando aí como plano Fer. Beleza, Fer. Olha a marotada do... Parece que ninguém viu. Calma, não morre o outro, não. Deixa que o que mata aí. Aqui é terceiro mapa. Aqui é terceiro mapa. 6x5. Apesar do loss bônus agora tá mais alto, vai ter que fazer um semizinho a Tione. A Tione não vai comprar com 2.9. Ele ganha esse 1x2, né, mano? Você tá doido, TRK, disso aí? Pegava a calada do feira e guardava, mano. E ainda tá acreditando, sem refuse, né? Cara, esse é o pior momento, velho. Acho que o TRK deu uma ramelada, mano. Ele deu uma... Esse é o pior. Só que acabou. É, cara. A Imperial tá pegando muita first kill, velho. Seja banana, seja campa. Beleza, Fer. Parece que teve o primeiro mapa lá também, viu? God 100 1x0. Acabou lá God 100 1x0? Eu vi que tava 15x11 quando tava vindo. Correndo o risco de pegar a raiva com a torcida do Tione aí, o Maestro, mano. O Goiás vai te cobrar, Maestro. Esse close já é só de 4 times, Maestro? É, 4 times, vai ser God, é um campeonatinho, velho. Papo 1, 2 dias com o Ineri Lauer. Vai ser legal, porque vai ser esses horários aqui à noite. Aí, mano, tem uma storyline, mas a gente não foi aqui muito ainda. Aí, eu adoro a tela do TRK, velho. Sério mesmo. O meu boizinho TRK, velho. Muito provável, assim. É 99% de certeza que seja a Fúria saindo. Ou pra não jogar o camp, ou por ter recebido invite direto pra Valência. Beleza, Krak. 8x7. Então vai ser a trocação. Beleza. Beleza. Nossa, o DK tá repicando, velho. Que força. Que força. Meu Deus, o X-NMS pegou o segundo... Meu Deus. Ele pegou o... Caraca, é duro isso aí do segundo half mesmo, né? O Imperial fez um belo half, mas... Tá 10x8 o jogo, né? O X-NMS. É guarda, acho que aqui é guarda. Então, sem kit também, mas... Nossa. Que guardou. Que guardou. Mano, é tanto jogo que eu fiquei fazendo nesses anos com o Gal, né? Que quando sobra esses rounds, meu olho vai pra ver se alguém tem kit na hora. Pra já puxar o guarda. Meu olho já vai no kit. Já vai no kit. Boa aqui o do Phoenix. Ele quis pegar a Info meio, mas tá bem zoado o time da Tione. Meu maluco, já vai pegar a base lá de... Três costas. Três costas. Nossa, mano. Cara, o maluco, ele pode virar e pegar essa primeira kill de graça, viu? Deixar isso aqui 2x2. Tem que ver se ele vai arriscar... que não tem ninguém, né? Que não tem ninguém, né? Ele não sabe, né? A gente sabe que os três estão costas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. essa smoke do maluco acabou indo contra ele né velho é que também é foda não tinha como ele saber mesmo que não teria pelo menos um base atrasado e Mirage é o mapa do Chani muito bom velho esse pau Imperial pegou de nesse Beto aí aí o Imperial saiu fora dessa Mirage vetou Mirage pela primeira vez a gente vai interior vetando Mirage mas para ir para um mapa que a gente não tá acostumado a jogar o problema é que tem que ganhar esse inferno né nossa e a grana tá ruim cara o os bônus tá 2.9 vai dar para comprar o Fênix e o Fallen vão ter tal velho RK antecipou o Fênix XNS antecipa também a rotação do Vini aqui é 3 guardada guardou 3 guardada isso é ruim para Imperial né não consegui achar esses dois você ama Counter Strike claro você é um tarado claro então você não perde nenhuma edição do donos da bala amanhã e olha lá é muito forte agora sim x3 beleza cara que isso voltam também né voltaram mas tudo bem vai não mas foi lindo mano foi foi lindo você pode você pode você pode beleza hein beleza game on e se a W tá vivo né velho o cara a gente conseguiu perder né pô não dá para você de CT se manter assim velho ganha um perde um um ganha um perde um ganha um perde um a gente fez três vezes isso e agora a gente é obrigado a fazer eco velho e obrigado a dar o 15 a 11 para os caras se a gente a não ser que a gente ganhe esse eu posso Fênix ainda deu HS e é cara 15 a 11 aqui e a 11 aqui é que aqui na série não aparece a sequência de rounds mas foi bem bem isso cara e é certo aqui não conseguimos fazer os dois velho e esses não consegui fazer os dois dói velho e agora a gente vai ter que fazer quatro seguidos né agora não tem um segredo e ele gente se no ferro aqui segunda-feira que vem né dois 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 mas o Vini vai se posicionar bem parece né beleza VINÃO nossa o VINÃO foi foi ligeiro agora hein que beleza sem jogo o Fer foi muito ó que resposta eu ouvi não com 150 de ping foi lá buscar o fonte freg aí velho é o que eu falei o Fer teve um round que ele mano ficou picando o meio no pistol velho ele que foi pegar aí hein ai 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 galera ó o perigo tem um M4 lá pro meio não tem ninguém nem foi nossa senhora mano se eles jogarem essa AWP fora aí a gente não tem AWP hein Imperial não tem AWP pro tipo round não sei que tu fala e mate uma galera aí ai que AKIN gostoso beleza beleza ai caralho meu Deus o round fica bom pra Tione na teoria só que é bom pra Tione né craque um minuto e trinta 3x3 papo inteiro aberto é também tem o lado da Tione querendo não fazer barulho não querer mostrar onde tá e acabar nossa nossa o Fênix avançou meio ele tomou um time cara a gente achou que os caras já estavam juntando pra B vai tá na mão do falezão aqui ai já pegaram pelo menos a infe eles sabem que não vai ter dois eles sabem que não vai ter dois né o IDK o IDK o IDK já entrou olha o IDK demorou pra cair hein o IDK demorou pra cair o IDK o IDK o IDK o IDK o IDK o IDK só que é GG o IDK o IDK o IDK mestre tinha um dois imperial zero ele tem imperial e parabéns tinha um ano mano